Roberto, e por que o projeto de centralização de pagamentos é tão importante para todos os envolvidos, sobretudo as secretarias estaduais de fazendas? Existe uma burocracia em relação a pagamentos. Faz o pagamento, o órgão depende da comprovação do que aquele pagamento foi feito, o momento que ele foi feito, o cálculo está correto, precisa de um pagamento por causa de outro pagamento, então o pagamento centralizado foi assim, vamos fazer acontecer tudo num momento só, vamos dar credibilidade aos pagamentos e vamos fazer aquele cálculo tudo num momento só. Inclusive das taxas de Anvisa e Meto, que hoje você paga cada um de um jeito. Então, justamente porque você paga cada um de um jeito e para pagar você tem uma série de procedimentos. Se os procedimentos vão estar todos no guichê único, a inserção das informações estarem ali, se você tem um paralelismo na do INPE, que é onde você tem a junção do processo, do procedimento do maneiro, por que não fazer isso com pagamento? E, logicamente, no pagamento, na centralização única, centralização e a captura de informações únicas, beneficia também de um sonho antigo de ter o ICMS lá dentro. Ter o ICMS, você poder consultar os pagamentos antigos. veja bem, eu costumo falar com meus amigos, você hoje entra lá no E-Processo da Receita Federal e você recupera os DARFs dos tributos que foram pagos na declaração de importação. Aí eu te pergunto, e a marinha mercante? Marinha mercante, é. Não, não está. Então, assim, você pode fazer a junção do pagamento. Administrado pela Receita também. Administrado pela Receita. Você vai poder fazer uma junção, tudo no lugar e fazer ali a consulta, saber os pagamentos que você fez, as validações, né? E a DTA? Hoje o procedimento de conferência de a DTA não vale para nada para o despacho do maneiro. Eu já tive um caso em que a DTA deu canal vermelho, foi desovado, foi conferido, depois a carga foi registrada, caiu com o mesmo fiscal e ele conferiu de novo. E no novo modelo? Eu escutei dizer que as coisas vão acontecer de uma forma diferente, né? É, DTA, não só DTA, né? Os regimes aduaneiros especiais sempre foram uma coisa meio problemática de você trabalhar na importação, né? Logicamente, alguns regimes especiais são muito mais comuns, né? O que a gente faz, outros menos comuns. Mas a DTA, que é um deles, sempre teve, assim, uma discordância até dentro da própria Receita Federal, né? Nós tínhamos no passado, isso já melhorou, auditores fiscais lotados em setores para conferência de DTA. Então, você estava entrando documento, parametrizava, o cara ia lá, conferia, autorizava, mandava ser com acompanhamento ou não. Aí com acompanhamento já gastava um analista tributário, chegava no outro porto, o outro fiscal não queria, aceitava nada daquilo, ia lá e queria conferir de novo. Aí a DTA veio numa evolução, né? Veio facilitando isso. Inclusive, eu participei de, junto com o Procomex, de um estudo onde se falava em o lacre eletrônico, né? Que era para poder facilitar o processo de DTA. Onde registraria a DTA, colocaria o lacre eletrônico e toda a conferência, a necessidade de conferência ou não, seria feita no destino. Veio o novo processo de importação e conseguiu inovar ainda mais. A DTA pode ser feita, quando o beneficiário é igual ao importador, na do INPE. Lógico, quando o beneficiário é diferente, ele tem um portal diferente para isso. Mas você vai poder fazer a requisição de trânsito, quando o beneficiário é igual ao importador, na própria do INPE. Então, imagina que você está lá em Santos, registrou a do INPE para poder fazer o trânsito, liberou, aí você conferiu, liberou, então é o seguinte, cancela, paga o tributo, não porque você registrou a do INPE, você pagou o tributo, recolhe o tributo, naquele momento, recolheu o tributo, tira sua carga lá mesmo. Lá em Santos, não precisa nem fazer isso. Lá em Santos, não precisa nem fazer isso para cá. Imagina isso. É, com a quebra da jurisdição, isso vai ficar muito mais fácil. A quebra da jurisdição foi um negócio espetacular. Foi uma grande inovação. É porque, assim, eu acho que é uma coisa difícil, nem foi uma pergunta sua, mas eu queria falar sobre a quebra de jurisdição, que eu acho que na cabeça do despachante era um pouco mais problemática, porque o despachante tem muito desse contato pessoal com a fiscalização. Seu amigo do fiscal. É, e isso acaba. Conheço o fiscal. É, agora ele vai ter que chegar, não vai poder chegar e colocar no currículo dele que ele é amigo do fiscal e joga bola. Ele vai ter que falar que ele troca e-mail com o fiscal, que está na rede social. E vai ter a caixa lá, no próprio portal único, a caixa de mensagem dele. Pois é, não, é muito legal isso. Você viu nesse vídeo como o do INPE está mudando o cenário das importações brasileiras, tornando as operações mais competitivas, rápidas e com custos reduzidos. E se você quiser conhecer mais sobre esse assunto, aqui embaixo tem um link para você acessar uma oportunidade. O novo processo de importação vai exigir empresários e profissionais qualificados, preparados e em um próximo nível. E você pode alcançar esse objetivo se vier comigo. Clique aqui embaixo e conheça essa oportunidade que não vai ficar no ar por muito tempo. Era isso. Valeu! Clique aqui embaixo e conheça essa oportunidade.